Olá pessoal, estamos aqui no Parque do Arrangedor, onde deveria estar funcionando o centro de testagem para a Covid, que foi aberto em janeiro e em meio de três meses o governador Flavidino fechou o local. Ou seja, no ponto alto da pandemia, está reduzindo a quantidade de pessoas fazendo o teste. Recebemos várias denúncias, inclusive hoje muitas pessoas vieram aqui, no meu caso a dona Naildes, que veio trazer a mãe para fazer o teste. E é um absurdo, né dona Naildes? Com certeza, e a gente não sabe onde ficou o local, não tem informação de nada, e a gente fica assim, à deriva, sem saber de nada. E é por isso que estamos oficiando o governo do estado de Palmeiras, a Secretaria de Saúde, e vamos comunicar também ao Ministério Público para que tome as devidas providências, para que seja reaberto o centro de testagem aqui do Parque do Arrangedor. Governador Flavidino, pare de brincar com a saúde da população, trate a saúde com seriedade e com responsabilidade. Reabertura do Parque do Arrangedor para dar continuidade a testagem no estado do Maranhão.